O que eu vou falar aqui, muita gente pode lidar como uma baita empolgada, mas eu também me sinto muito à vontade pra falar antes de acontecer, porque depois é muito fácil, eu não quero ser, como é que é? Pedreiro de obra pronta que se fala, né? Acabou dando um branco aqui. Eu tava vendo a ESPN, deitadão aqui na cama e tal, vendo se alguma ideia de vídeo vinha, aí depois eu ainda fui ouvir um vídeo do Fred Caldeira, ex-companheiro meu de esporte interativo, e tavam falando sobre o Arsenal, né? Que esse Arsenal tem perfil de campeão, que esse Arsenal tem cara de campeão, mesmo estando nessa disputa difícil aí com o Manchester City. Deixa eu tomar um gole d'água, cara, tô quase engasgando. Mesmo estando nessa disputa aí difícil com o Manchester City, o Arsenal se mantém forte nessa reta final de temporada, e eles estavam elencando os pontos lá, porque esse Arsenal tem cara de campeão, porque esse Arsenal é um time que pode ser campeão da Premier League. E eu fiquei observando os pontos assim, eu falei, caralho, caralho, se os caras podem ser campeões da Premier League, por que a gente não pode sonhar com algo grande por aqui? Porque eu vou usar alguns argumentos deles, mas eu vou trazer pro nosso mundo. Primeiro de tudo, o gol. Eles estavam exaltando lá o Ramsdale. Cara, gol a gente tá tranquilo. Lembra de deixar o like, tá importante isso? Mas gol a gente tá tranquilo. Bento é um dos melhores goleiros do Brasil. Eu acho que em questão de juventude barra competência é o melhor, sabe? É um jogador que vem entregando um protagonismo muito legal nas principais competições. Então é um goleiro que cresce na hora certa, tanto nas competições como nos jogos. Eu já falei isso aqui pra vocês. O Bento é um goleiro craque. Bento é um goleiro que interfere em resultado de jogo a nosso favor. Então, assim, eu me sinto muito à vontade de acreditar que o Bento é um goleiro que tem capacidade de ser campeão com o Atlético. Hoje, hoje, eu ouso dizer que eu me sinto mais seguro com o Bento do que com o Santos. E se duvidar que com o Everton naquela reta final dele também foi difícil. Diz que o Atlético, ele tem o seu melhor goleiro do século. É que é foda. O Atlético teve muito goleiro bom, cara. Flávio teve sua fase. Diego teve sua fase. O Neto teve sua fase. Sabe? Aí veio o Everton. Aí veio o Santos. Mas, cara, eu acho que o Bento tá num nível muito alto, velho. Eu acho que ele tá num nível muito alto. Então dá pra dizer que a gente tem goleiro ali de time campeão, beleza? Todos de acordo? Todos assinando? Show de bola. Aí a gente vai pra defesa. Eles estavam exaltando como a defesa do Arsenal toma poucos gols e tudo mais. Ele tava personificando isso no Salibar, que é um zagueiro de seleção francesa e tudo mais. Nossa defesa talvez não seja a melhor do mundo. Ainda pode ser uma defesa que venha a melhorar. Mas, cara, você tem um cara ali como o Thiago Heleno. O Thiago Heleno, ele é um líder ali. Que, pô, se a defesa em algum momento ela ganhar liga, eu acho que é uma defesa que pode nos ajudar bastante. Porque o Bento é um bom lateral, o Fernando é um bom lateral. Ainda acho que o Pedrinho pode nos ajudar. Ainda acho que o Madson pode nos ajudar. E a gente tem muita opção pra zaga, cara. A gente tem muita opção pra zaga. Eu tô com uma boa impressão do Kaique Rocha, tá? Eu tô com uma boa impressão, um bom pressentimento do Kaique Rocha. Mas eu acho que, na defesa mesmo, é a personificação ali do Thiago. Que é um cara vencedor, né? Que é um cara que cresce em jogo grande também. Seu Bento tem esse perfil, o que falar do Thiago Heleno? Pra mim, assim, uma das grandes partidas que eu já vi de zagueiro foi naquele confronto contra o River, onde a gente tava completamente esfalcado. E o Thiago Heleno, ele foi um monstro. O Thiago Heleno, ele é um monstro, né? É um baita rebatedor, é um cara que se dá muito bem nesses duelos individuais contra o centroavante. Então, acho que o Thiago também é um cara que, pra gente, se apegar, ele fala, ah, porra, é jogador de alto nível. Aí a gente vai pro meio campo. Eles estavam exaltando quem era o volante, o Parten. Thomas Parten. Que é o cara de melhores estatísticas e tudo mais. Cara, a gente tem o Fernandinho. A gente tem, pra mim, o melhor volante do futebol brasileiro. O ritmista. O cara que faz o jogo acontecer. Ah, o jogo apertou, joga no Fernandinho. A eliminatória tá difícil. Fernandinho vai aparecer pra dar um passe magnífico pro seu atacante invadir a área. Precisa distribuir pancada? Fernandinho sabe também. Então, assim, é o dono do nosso meio campo. E ele se apropriou de maneira muito fácil, né? E, cara, ano passado, o próprio Fernandinho, ele falou que ainda não tava adaptado, tá? O próprio Fernandinho falou, ah, não, não tô tão adaptado e tudo mais. Eu quero ver o que que a gente pode imaginar do Fernandinho adaptado. Aí vai ser uma loucura, pô. Aí esquece. Vai ser uma verdadeira loucura. Sabe? Se esse nível, jogando contra os times do Paranaense, o Fernandinho, ele conseguir transferir pros jogos contra os times de Campeonato Brasileiro, Libertadores e tudo mais, pô, esquece. Também é um cara pra gente se apegar ali. Aí eles destacam o Odegar. E eu venho com o Terange. Eu venho na contraproposta aqui o Terange. E eu não tô comparando o nível, tá? Até porque o Premier League é de um nível muito acima, então, naturalmente, você precisa ter jogadores melhores. Mas o Terange, na temporada passada, já foi um monstro, né? 26 participações em gol, irmão. Pensa, 26 gols tiveram participação direta do Terange. Isso que a gente não tá falando da pré-assistência. Pô, o Terange, pra mim, tá ali no top 3 meses do futebol brasileiro. Porque o Terange, ele tem esse charme que eu acho que o Veiga tem e o Arrascaeta tem. E eu vejo poucos meias com essa capacidade. O Cristaldo do Grêmio é um cara que pode ter também. Que é o cara que é meia, que é o cara que constrói, que é o cara que cria oportunidade, que é o cara que pensa o jogo, articula o jogo. E nisso ele vai muito bem. Ano passado foi o cara que mais criou chance pro Atlético. E ele também é um atacante. Que é o cara que chega, finaliza, marca gols, ajuda a equipe, sabe? O Terange, ele consegue ser os dois. Ainda é um excelente cobrador de pênaltis. E eu acho que o Terange, ele vem de uma confiança muito grande da última temporada. Sabe? Eu acho que isso ajuda. Ele foi um protagonista, soube ser um protagonista. Às vezes, nem sempre você consegue ser esse protagonista. Mas, assim, é um ponto que eu quero trazer aqui. Acho que o Terange também, ele complementa muito bem essa espinha dorsal. E pra terminar, aí eu já boto a minha avaliação do Atlético. A gente tem o Vitor Roque, né? O Vitor Roque que, assim, mais hora, menos hora vai ser vendido. A gente sabe. Mas é um Vitor Roque com uma capacidade absurda de decidir os jogos. É um Vitor Roque com uma capacidade absurda de salvar o Atlético quando o Atlético precisa. Dar uma carga de talento ali quando o Atlético precisa, sabe? Então, me sinto muito à vontade de botar o Vitor Roque nessa lista também. Acho que o Vitor Roque é um cara que pode e merece ser campeão com a camisa do Atlético. A gente tem que ver questão de tempo, né? Se o Atlético consegue segurar o Vitor Roque até o final da temporada, pra aí sim ele ter essa oportunidade. Mas, mesmo que seja um paranaense, acho que o Vitor Roque merece ser campeão com a camisa do clube. Construir essa relação Vitor Roque-Atlético é importante. A gente vê o Bruno aí. Em algum momento o Bruno pode dar na cabeça de querer voltar, ou o Vitor Roque é a mesma coisa. E, além disso, a gente tem uma estrutura de time campeão. A gente tem um estádio absurdo, que pressiona, que joga junto, que incomoda o adversário, que é um fator ao nosso favor. A gente tem um background ali de time campeão, com Petralha, Filipão e Alexandre Matos. Não é qualquer clube que tem esse background transmitindo a mentalidade do clube, transmitindo os ensinamentos ali do clube. É coisa fina. E a gente tem um fator que eu acho que é muito importante, a mentalidade de campeão. O Atlético sabe ser campeão, porque o Atlético foi campeão recentemente. Não vai ser uma surpresa o Atlético sendo campeão. Nos últimos 10 anos, só Flamengo e Atlético Mineiro e Palmeiras têm mais título que o Atlético. Isso assim, a diferença nem é tão grande. Se você comparar a diferença de investimento, vai ser muito maior. Então, assim, é um time que tem corpo de campeão. Cara, em breve eu acredito que vai ter. Mas já é um bom início. Isso aí a gente pode afirmar sem medo de errar. Já é um bom início.